Olá pessoal que saiu do meu canal, hoje agora a gente vai ver aqui uma possível mudança na ult da Karma que chegou no Wild Rift, mas pode vir para o PC lembrando que a Ultimate do Ramos ela estava diferente no Wild Rift e gostaram tanto da ideia que trouxeram ela para o LoL do PC então essas mudanças do Wild Rift geralmente influenciam muito o jogo no PC então você tem que ficar ligado nessas coisas para ver o que vai acontecer antes de começar o vídeo, espero que você deixe o like, não esqueça de deixar o like não se esqueça pessoal, a gente voltou com os vídeos todos os dias então é muito importante você deixar o like sempre para ajudar o canal se você não é inscrito ainda aqui, o canal é focado em histórias do League of Legends e também algumas atualizações, porque a gente não dá para falar todo dia, toda hora de história porque não tem isso todo dia, então a gente tem que falar de novidades também mas vai chegar em breve novas histórias no League of Legends, coisas do tipo a gente vai estar falando aqui, se quiser ajudar ainda mais, você pode deixar um valeuzinho aí quantia que você quiser, também você pode ser membro aqui do canal para ajudar o canal a crescer mais forte obrigado ao Nicolas, que é aqui o membro do nosso canal e vamos ver aqui como é que mudou a Karma é um vídeo do Wild Rift, das atualizações que vai chegar vamos ver como é que está vou colocar para cá para aparecer direito parece que não é só útil nossa isso é bem interessante porque a Karma hoje em dia a maioria dos personagens tem dash você pega a Zery, ela passa pela parede o Talon que pula tudo então a gente tem uma variedade de bonecos que fogem até demais então acho que a Karma está se adaptando a esse novo tipo de League of Legends então acredito que essas skills dela aqui como esse aqui é o W o W mudou também e pega dois campeões isso aqui eu não tinha visto ainda que legal ficou bem interessante isso aqui você dá um escudo para um cara você chega no outro cara e o outro cara pega mas deve ser só um né mais um aliado então o próximo aliado que tiver próximo interessante isso dá um alcance melhor para o escudo dela ela pode salvar duas pessoas ao mesmo tempo um cara que está muito longe o cara pega e dá o escudo bem interessante isso aqui pô a Karma ficou um boneco bem divertido com isso aqui isso aqui com certeza vai chegar no PC gente não tem como isso aqui vai chegar a todas essas mudanças é muito legal bem interessante rosquinha é parece uma rosquinha mesmo vocês viram né vocês viram que é esse ano que eles vão mais lançar campeões como ele falou aqui né e eu acho que não tem mais nenhuma mudança significativa o resto não tem nada em questão de jogo não de personagem é mais a Karma mesmo que está sofrendo uma mudança grande e tem são para o Wild Rift sim ah e temos essas skins aqui também ó que eu tinha visto que vão vir essas aqui se não me engano vão vir pro pro PC só que de outra maneira vai ter uma skin da cena aí de passe se não me engano que acho que vai ser essa aqui quer ver ó essa é da Evelyn e cadê a da cena aqui da cena bem diferente essa da cena né ela parece um segurança né um detetive né um detetive ah é agora que eu vi o bagulho tá uma roupinha bonitinha é do passe essa é do passe então eu vi que talvez venha pro PC também não sei se essa vai vir pro PC mesmo tá pessoal mas é o que vocês acharam vamos focar no que é o assunto do vídeo a mudança no escudo no W também e na ult só o que que não mudou da Karma achei bem interessante a única coisa que eu fiquei na dúvida é o seguinte se o R dela é você não lembra quando você bate com a ult vai diminuindo o tempo da ult se não me engano não tá assim ainda Karma então vai ser melhor as skills só que né se a ult tiver um cooldown alto por causa desse negócio né ela dá dano e ainda puxa os outros então acho que vai ter um cooldown alto e não vai diminuir o tempo da skill você batendo dando hit nos outros né então esse aí vai ser o lado ruim talvez mas vocês viram ali que o Rakan quando ele ele tá aqui ó quando ela ataca a ult ele consegue sair do puxão não é igual a Atrox quando pega o cara ele puxa mesmo com um dash ó então quem tem dash ainda vai ser ainda um pouco ó lá ele consegue dar o W dele mesmo com o puxão dela né ele sofre o dano do puxão mas não se ferra tanto assim então não tá tão roubado é mais uma opção pra Karma pegar os caras que dá dash e tal se ele dá o dash no período ele não puxa igual o Atrox pode ser uma um bug que é algo do tipo mas ainda é tá né tá nos testes aí do Drift e o que vocês acharam de tudo isso falem nos comentários o que você achou dessa nova Karma se você achou interessante agora eu vou pra cá porque eu quero ficar pra cá e eu quero saber o que vocês tem a dizer se vocês gostam da Karma o que vocês acham dessas mudanças que tem no Wild Rift e vem pro PC o Wild Rift tá sendo um grande aí um negócio pra testar as coisas e tal isso é legal enfim espero que você tenha gostado do vídeo deixe seu like aí pra ajudar o vídeo a crescer não se esqueça do like pessoal se inscreve no meu canal se você não é inscrito meu canal é focado nas histórias de League of Legends e a gente comenta aqui vários tipos de histórias explico as histórias de League of Legends eu sei tudo da história a gente explica tudo e quem quiser me acompanhar nas lives também tô na Twitch TV IP Produções é só colocar tudo junto IP Producoins na verdade lá na Twitch que você me acha tô fazendo live praticamente nesse exato momento devo estar fazendo live e é isso veja outros vídeos aí de top curiosidades teorias eu também conto as histórias completas aqui no meu canal também eu leio pra vocês ainda explico quem não quer ler ouvir tudo quem não gosta de ler ouve o meu vídeo e assim por vai faz um audiobook que eu faço com as coisas enfim até mais pessoal nos vemos mais tarde no próximo vídeo de amanhã hoje um vídeo novo não sei até mais